Fala galera, boa noite, boa noite, vamos chegando, acho que agora recuperou a internet, nós tínhamos caído aqui um problema de sinal, isso faz parte ao vivo, né? Prazer imenso aí, pessoal, pessoal que vem chegando no nosso canal, por um bate-papo muito legal. Já vamos entrando, já vamos curtindo aqui, vai convidando os vendedores de carros, donos de loja, né? Pessoal de concessionária, o bate-papo hoje ele é fantástico, dá um curtir, convida os amigos e vem pra cá. Vai ser muito legal, porque nós vamos debater sobre esse problema aí de falta de carros no mercado, porque tá bombando as vendas de carros usados e nós estamos aí assustados, né? Não estamos conseguindo margem, nós vamos entender um pouco disso. Então, primeiramente eu desejo aqui as boas-vindas, todo mundo que tá aqui online, o Lucas, o Yandro, a Kátia, o Maicon Grabas, o Brandi Dantas também que tá com a gente, o Lucas Milanês, nosso amigo, pessoal que tá sempre com a gente, então dá um curtir aqui, convida os amigos aqui no aviãozinho pra vir pra esse bate-papo, porque é importante o assunto de hoje. Hoje nós vamos receber aqui o JR Caporal, que é um fenômeno, né? Ele é presidente da Alta Valiar, que é um cara que comanda essa linha de repasse, é líder em repasses no Brasil. O cara é fenômeno, sabe tudo de carro usado. E nós vamos entender, vamos procurar entender esse problema que nós vamos tendo aí com os repasses de carros no país, né? Não tá tendo margem de comprar, os carros veram, não tá vendendo, o carro tá muito caro. Então nós vamos tentar entender e prever lá na frente o que pode acontecer, o que pode não acontecer. E o Caporal é uma pessoa que tem o domínio disso, né? Em virtude de ter os repasses praticamente na mão deles, né? Uma pessoa altamente qualificada, inovadora em seus negócios, né? Uma pessoa que é fantástica e vai nos agregar muito. Então seja todos muito bem-vindos aqui, Alessandra Digital Car, dá um curtir, vamos chamando a galera, que o bate-papo vai ser muito legal. Tá beleza? Dá um positivo aí, pessoal, se o áudio tá legal, pra nós iniciar o nosso bate-papo, pra não ter nenhum tipo de problema e todo mundo poder ouvir e a gente participar bem bacana. Beleza? Então vamos lá, o pessoal vem chegando, a Alessandra tá chegando aqui, vamos chamar a Fera. Eu acho que ele já tá online com a gente, vamos ver se tá bacana. Que tem muito conhecimento pra nos dividir, né? Conhecimento é sempre importante, ainda mais em momentos aí difíceis que nós estamos passando, né? Aí é Fera, tá aí o homem. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Prazer imenso te receber aqui no nosso canal, uma honra te receber aqui, né? Aceitou prontamente o nosso convite. E eu acho que é isso, né, Caporal? O momento de a gente compartilhar conhecimento. Hoje à tarde eu pensava muito, eu lá pequenininho, quando eu era jovem, e eu acompanhava meu pai comprando leilão em São Paulo, eu sou aqui do sul do Brasil. E eu via tudo aquilo, os vendedores de carro, o pessoal de carro, ele nunca gosta muito de compartilhar conhecimento, né? Isso é uma coisa meio antiga, assim. Cada um, porque ele tem a margem de lucro, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que a internet veio pra inovar, veio pra agregar, pra gente poder compartilhar, crescer. Obviamente, cada um tem que ganhar, né? E eu vejo essa movimentação que você, a sua equipe tem feito aí, tanto com essa movimentação da Alta Valiar, eu vejo novos projetos. Eu até queria que tu desse uma introdução, né? Eu já te dando as boas-vindas, se falasse um pouco da sua carreira, me desse uma ideia do que que tá vindo por aí. Eu vejo o Indicar, tem a Alta Valiar que é muito forte no país, pra depois a gente entrar no assunto e navegar nesse mercado louco que a gente tá vendo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Que é isso, é um prazer. Eu agradeço o convite. E estamos aí pra gente compartilhar um pouco da nossa história, né? A minha história começa em 1941. Meu pai começou a trabalhar no segmento automotivo em 1941. Ele trabalhou nas montadoras e de 60 até 94 na distribuição de veículos. E aí eu já nasci dentro de uma oficina. Eu saí pela primeira vez no jornal da Volkswagen, trabalhando em uma oficina em 1963. Olha só. E eu já passei por diversas áreas. Já tive concessionária, já tive loja de carro. Eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria exclusiva pro segmento automotivo, que é a Mega Dealer, já há 30 anos. E a gente construiu uma empresa de tecnologia que é a AutoAvaliar, há 5 anos. E a gente tá tentando aí fazer alguma coisa diferente no segmento automotivo. É mais ou menos isso. Mas a história é bem longa. Se eu vou contar aqui, não cabe numa hora, não. Não dá pra sintetizar, né? Mas a gente já percebe aí pela tua tranquilidade, né? A tua bagagem que tu deve ter contigo. Isso é muito importante. Eu vejo nas outras lives que você faz. Isso é fantástico. Seja muito bem-vindo também o Eric aí, que tá inovando também. Você deve conhecer, né, Caporal? É bacana. É o pessoal que tá aí nessa inovação. Os vendedores de carros ali eram muito de tirar pedido. Agora o negócio tá ficando meio online, marketing digital. Isso tudo tem nos assustado muito, né? Mas é importante. Eu acho que é um momento novo. Esse choque, de certo modo, ele é difícil, né? Do Covid, mortes, etc. Mas é um momento novo. É um momento de se reinventar, né? Eu acho que quem se reinventar vai ter a tranquilidade de tocar o mercado. Ô, Caporal. Ninguém... Eu queria entrar no assunto. Eu, né, como eu te falei, eu tenho uma pequena experiência de uns 15 anos no carro. A gente já viveu muita coisa. Eu já quebrei, já subi, já desci. A vida é assim. A vida da gente é assim. Ela oscila muito, né? Em virtude de vários fatores. E nem o melhor vendedor, nem mais otimista vendedor de carros ou dono de loja esperava o que aconteceu e o que está acontecendo no momento. Chegou ali em dezembro de janeiro. Você falava lá na China desse programa do Covid. Não chegou até o momento ali em dezembro, alguma coisa no Brasil. E nós, brasileiros, lojistas, revendedores, repassadores de carros, esperávamos, né? Vai começar o ano. Será que as financeiras vão liberar a torneira? Será que o mercado vai aquecer? O mercado a gente sempre quer crescer. E aí, o mundo virou de cabeça para baixo. Eu, particularmente, falava ontem que, olha, eu acho que a gente vai quebrar. Porque falava com a minha irmã na Inglaterra, olha, está morrendo todo mundo. Olhava no Jornal Nacional, 1.500 mortes por dia. Poxa, se está acontecendo isso aí mesmo, cara, eu vou morrer, vai acabar tudo, vai acabar a empresa, vai... Meu Deus do céu, né? E não foi o que aconteceu. Graças a Deus, claro, que tem uma dificuldade, né? Tem uma questão política também talvez envolvida. Mas, na realidade, né? Infelizmente, muitas lojas fecharam ali no início e se assustaram, assim como eu, né? Com as informações iniciais que chegaram. Mas eu acredito que ninguém esperava realmente o que está acontecendo, principalmente no mercado de carro usado, né? O que a gente está vendo aí é uma falta de carro usado, né? A procura muito grande pelo carro usado. E é isso que vai ser o objeto do nosso debate hoje. Porque tem vários fatores. Tem o dólar, tem o carro zero, tem o carro da locadora, tem a autoavaliada envolvida também, que é muito forte, né? Eu queria que tu desse um resumão disso. O que tu pensa inicialmente para a gente ter uma ideia de tudo isso que está acontecendo. Olha, nada melhor do que a gente explicar com números, né? Autoavaliar faz, em média, até março, né? Até começar a pandemia, em torno de quase 20 mil transações mês na plataforma. Então, são 20 mil carros transacionados, de mais de 3 mil concessionárias, locadoras, bancos no Brasil. A gente tem cadastrado 30 mil lojistas, mas, em média, 12 mil compram todos os meses. O que aconteceu? Em março, as nossas vendas começaram a cair. Meio de março, por aí. Em abril, caiu para 30%. Então, a gente perdeu 70% do faturamento. E, a partir de maio, a gente começou a recuperar. Mas olha só o que aconteceu. Para a gente vender os 20 mil carros por mês, A gente tem, em média, de 10 a 12 mil carros, no máximo, na plataforma. Normalmente, é de 9 a 10. Em abril, a gente tinha 14 mil. Em maio, 15 mil. E aí, foi caindo para 10, para 8, para 7. E nós estamos com 2.500 carros na plataforma só. 2.500 carros atualmente. Atual, no estoque. Que coisa louca. Então, na verdade... E com a margem menor, né? É, a nossa margem é fixa, né? Porque a gente cobra uma taxa de 2,99 para o carro comprado. As margens dos funcionários, dos vendedores, baixou. Porque está mais difícil comprar. Então, para você girar e tal. Mas, pensa bem. O mercado de zero encolheu, né? A gente caiu aí 35, 45%. A gente não sabe ainda o final do ano como vai ser. Mas, para quem pretendia vender 3 milhões e meio, Nós estamos vendendo 1,800. É verdade. E não é que a demanda cresceu. Ela pode ter crescido um pouquinho e tudo mais. Eu não acredito que tenha crescido muito. Porque muita gente ficou desempregada. Ou não. O crédito... Não está aprovando ficha facinho aí. Aplica a ficha, aprova na hora. Manda o CPF. Eu quero falar sobre isso depois, né? Importante. Então, o mercado não agulha. O que está a falta? O que tem é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, a demanda está maior que a oferta? Está. Mas é que a oferta está muito baixa, gente. E essa oferta, mais cedo ou mais tarde, e eu não sei prever em quanto tempo, vai se regularizar. Porque as fábricas tiveram, primeiro, uma falta de peças. Então, elas não podiam abastecer o mercado de carro zero. E agora elas trabalham em vários turnos com metade da produção. Porque elas têm que dividir os operários em vários turnos para não dar o excesso de gente, as linhas de montagem, etc. Então, é isso que aconteceu. Mas o que vai acontecer é que uma hora isso regulariza. Vai ter um equilíbrio. E se a gente tiver a demanda do jeito que está, que é menor que estava antes... Porque a falsa sensação que a gente tem é que está todo mundo comprando carro, todo mundo está direito. Não é bem assim aqui. Não tem carro, gente. Agora, o dinheiro não está sobrando no bolso de todo brasileiro. Ou está, que eu não estou sabendo. Porque no meu não está. Nem no meu, aqui está difícil. O dinheiro não está sobrando no bolso também. O dinheiro não está sobrando. A para provar a ficha é que o motor da venda de veículos é o crédito. O que faz a engrenagem girar é o crédito. Nós temos um problema também que o spread está alto, não está baixinho. Porque se tem uma taxa básica de 2%, se está pagando vai na melhor, pode ser 0,7, 0,8 ao mês. Que dá um spread muito alto. Sem contar ataque, sem contar outras coisinhas mais aí, né? Então, não está muito fácil tudo isso. O que está parecendo que está muito fácil é porque não tem muito carro. Tem pouco carro. Então, a gente tem que também ter essa falsa impressão. E o dólar subiu, os preços puxaram, o preço usado para cima. Mas eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que a funcionária que recebia 100 carros por mês vai começar a receber 100 carros por mês um dia. E aí ela vai ter que vender esses 100 carros, de alguma forma ou de outra. E aí o banco da montadora, por exemplo, vai subsidiar a venda desses carros. E vai baixar a taxa. Vai segurar. Vai segurar, taxa zero, vai dar desconto, bônus. Sei lá, bônus do carro do lado. Vai inventar coisa aí. Plano balão e aquela coisa toda, né? É. Vamos supor que isso volte. Quando voltar isso, naturalmente a parcela do carro zero baixa. Se voltar aí, pessoal, não estou afirmando nada aqui. Eu falei, eu não sou o dono da verdade, mas eu estou fazendo um exercício aqui. Se isso acontecer, a parcela do carro zero baixa. Na hora que a parcela do carro zero baixar, a parcela do carro zero vai ter que baixar também, porque senão eu vou comprar carro zero. Senão eu volto para o zero, né? É, é. Então, e aí como é que a gente faz, né? Então, vai ter uma regularizada no mercado, porque o mercado vinha de uma crescente, né? Ele vinha até fevereiro lá, tal, carnaval, tal. E, de repente, ele começou a fazer assim, ó. Ele despencou, subiu, despencou, subiu. As vendas agora estão nos patamares de março já. Eu recebi os dados da Fenalto semana passada e semana por semana está bem, né? Então, está vendendo bem. Mas também falta carro zero, tem previsão de entrega, está aquela coisa. Está meio bagunçado. Na verdade, é o seguinte, está um momento conturbado. A gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente fala muito aí, a gente tem visto na televisão, e dá para fazer uma analogia para o certo cenário que a gente está vivendo agora. Essa curva aí do Covid, existe uma curva também, uma curvatura, eu posso fazer uma analogia agora, com essa curva aí das vendas dos carros usados, né? Principalmente. O zero caiu muito, mas temos aqui uma... Eu fiz um levantamento da Febraban. Os carros novos, lá em março, teve uma queda em relação a 2019 de 21%, né? Naquele início, né? Em abril, 76,8%. Aliás, 76,8%. Quando foi... O nosso faturamento voltou para 30%, né? 70% caiu, isso aí. É. E aí, maio, 71,45%. Já foi diminuindo. A queda em junho foi de 42% relacionada a 2019. Já em julho, 29%. Então, essa curva aí do Covid, que é parecida, ela vai ter um equilíbrio, como você falou, né, Capron? Vai haver esse equilíbrio. Agora, o que... São vários fatores, e que na minha visão, aí tu me ajuda a pensar nesse sentido, fazer uma analogia. Primeiro, houve um impacto, assim como eu estava falando agora, em relação a... Eu fiquei muito assustado com isso. E o povo brasileiro, ele também ficou muito assustado, né? O que foi vendido na mídia tem um problema, sim. Mas ele ficou aquado. Então, quem tinha, guardava. Segundo fator também que eu vejo, Caporal, que é importante, e você mencionou, o aspecto do crédito. Até porque é o seguinte, tem uns estudos que eu estava vendo, a cada 10 carros usados e vendidos, 7 têm crédito. Tem financiamento CDC envolvido, praticamente. Então, uma outra coisa que é importante, que agrega nisso, é o aspecto da inadimplência. Houve um boom, não foi tão grande quanto se esperava, mas, obviamente, né? Teve esse boom, e tem muita gente passando dificuldades. Tem ramos que não estão sentindo nenhum tipo de dificuldade, né? Que estão conseguindo se equilibrar com loja de carros usados, esse tipo de coisa. Mas tem muita gente mal aí, pessoal de hotel, de shopping, a gente vê. E isso reflete lá na ponta, por quê? São pessoas que vão comprar carros, né? Que fazem a roda girar. Restaurantes, né? É, restaurantes são vários. Na zona da Berguinha, ali, onde tem muitos escritórios. Aí, a gente andou nos restaurantes, nos que estão abertos, estão vazios. Então, você imagina, esse pessoal, os garçons, os donos de restaurante, os fornecedores dos restaurantes, toda essa cadeia, compra carro, gente. Tá, e daí? Porque eu brinquei outro dia, eu estava com o presidente da Fenalto, da Anfab, a gente faz painéis toda semana da Autovaliar, né? Eu falei, é só o segmento automotivo que está bombando, o resto está ferrado, e o segmento automotivo está bem, está bonitão. E o resto do mundo aqui, né? Entendeu? Então, tem algo estranho. Uma coisa, eu estava essa semana agora, na loja, analisando, assim, poxa, eu não consigo comprar, não consigo, quando a Autovaliar compra alguma coisa, né? E aí, o pessoal vai aí ao LX, vai nas concessionárias, não, vai para o LX, a margem é muito esticada. E aí, o que está acontecendo? Lojas de carros usados, revendas, como a margem importou, e a procura até tem, né? A procura está vendendo, o crédito ainda está difícil, mas os clientes, as pessoas que compram, os compradores, principalmente pessoas físicas, que querem comprar, que tem um dinheirinho, não, mas o teu carro está fora da FIP. Então, a procura está grande, inflacionou esse preço, né? Está um pouquinho acima da FIP, o pessoal tem que trabalhar, porque tem que ter a margem, não está conseguindo comprar. E o cliente, às vezes, chega, não, eu pago a FIP, tá? Mas tu não vai fazer a FIP. Olha, não consigo fazer. Não, mas tu era bom de negócio, mas eu não tenho margem, está difícil, né? De fazer a roda girar também, né? É, e tem uma diferença de preço entre o Sul e o Norte, né? Conforme você avaliação, o preço fica caro. Vai crescendo o preço, né? Então, do Norte é mais barato para o Sul é mais caro. Porque ninguém vende tabela FIP, na verdade, né? E a tabela FIP é uma ilusão, porque o preço da tabela FIP, ele não é regionalizado. A única tabela que a gente confia é a tabela autoavaliada FGV, porque a gente está conectado. É, porque é um preço... Na ponta, né? É, é um preço transacional. A gente tem o preço, eletronicamente a gente recebe o preço para cada transação feita no Brasil. E a gente separa, né? Vai no marco e modelo por região e a gente vai refinando por quilometragem. E a gente tem o preço que todo revendedor deveria pagar na sua região. Mas, e quando volta, se o preço está oscilando, quando ele volta rápido, só a gente também consegue acompanhar, que isso é muito interessante. Porque a gente tem o preço do que está sendo praticado. Está sendo praticado agora, hoje. porque o preço... Você falou, você está vendendo hoje a Simula Fip, tá? Mas você não vendia a Simula Fip antes. Né? Então, pode voltar. O que eu quero dizer, assim que eu por essa analogia, é no sentido de os carros, eu fazia um preço melhor, um período atrás, e agora a procura, como ela está muito grande, não, e o cliente acha, porque acha que está num momento de crise... Você não consegue comprar, mas é difícil para você comprar. E tu não consegue comprar, não, peraí, eu não vou queimar a mercadoria, vou botar uma... Eu tenho que ter uma margem. Não, mas antes tu era bom de negócio, mas nós estamos vivendo um tempo de crise, diz o cliente, né? Diz assim, não, só um pouquinho, né? Eu não estou conseguindo comprar, tal, tal, tal. E aí a gente cria essa situação para tentar reverter, mas o cliente ainda, ele acha que as lojas, olha, você tem que se adequar porque nós estamos vivendo esse momento novo. Pelo contrário, está faltando de carro. É, eu estou com uma crise de abastecimento, né? Não é verdade? Exatamente. Existe um ou outro que ela não conhece, né? É, porque é justamente esse equilíbrio. Está um desequilíbrio entre oferta e demanda, só isso. Tem um desequilíbrio aí. Corretíssimo, corretíssimo. Agradecendo novamente... Vai lá, vai lá. Pode finalizar. A gente criou até uma ferramenta dentro do Auto Avaliado que se chama Follow Car, justamente para resolver de ficar procurando, procurando e não achando. Você parametriza tudo que você quer lá e você recebe no teu WhatsApp somente os carros que você queria, com a margem que você queria, na região que você queria comprar. Tudo automático, né? Justamente para facilitar isso, porque está difícil peneirar carro. É, é verdade. Está difícil comprar no Auto Avaliado. Não está fácil, porque está difícil comprar em todo o Brasil, de todo jeito. É, imagina no restante, né? Então, Coral, queria agradecer a você novamente, a todo o pessoal que está aqui com a gente, a Auto Marcas, a FAB, todo o pessoal, porque é importante esses vendedores estarem interagindo. A gente não é dono da verdade, também não sabe a receita do bolo, mas a gente tem a ideia das expectativas, né? Porque, às vezes, a gente olha os números, vai para a ponta, isso que eu estava falando do cliente, ele acha que tem que queimar preço, não é momento que queimar preço, né? Então, a gente tem que botar isso na balança e fazer o balanceamento, né? Para poder saber o que pode acontecer, mas eu acho que essa curvatura, né? Que vai acontecer, as coisas vão se equilibrar logo, logo, se Deus quiser. Uma coisa importante, Caporal, que eu tenho visto e tenho notado aqui na ponta, nas lojas, a gente fala aí do preço, né? Do falso bombeamento do mercado, mas eu vejo uma situação que deve ser analisada. Como? Tendo em vista o que a gente falou agora, a venda está acontecendo, a maioria delas com crédito, envolvendo financiamento. Existe uma diferença que me preocupa e dificulta vender aqui na ponta, não só conseguir o carro, mas quando for vender, a cotação dos carros avaliados pelas financeiras. O que eu quero dizer com isso? 60, 70% da procura dos carros, as pessoas vêm com entrada baixa ou já vêm com uma quitação morrendo e querem fazer um crédito. As financeiras utilizam, claro, a Molicar, mas tem arrochado, tem apertado na cotação. Então, às vezes, o cliente vai lá e dá 5 mil reais, o carro está super faturado em cima, com valor mais alto, e tu quer fazer um financiamento para a financeira, mesmo que ele fosse financiar 100%. Isso tem dificultado muito a aprovação de crédito, não sei se tu me entende. Por quê? Porque as pessoas, o carro está mais caro e a avaliação da financeira, ela não condiz com a avaliação que o mercado está vivendo no momento. Então, mas é isso que eu disse, a dificuldade de atualização das tabelas é muito grande. A única que consegue atualizar rapidamente é a nossa, porque a transação que está sendo feita hoje e a tabela está sendo atualizada. As outras são pesquisa, a pessoa tem que ligar para eu saber. E acontece, acontecia antes do carro ser financiado 120%, 130%, porque justamente pela dificuldade de atualização da tabela. E agora, como os preços subiram, está acontecendo ao contrário. Se você ia financiar, você ia pegar 20% de entrada, você ia pegar 30% agora, porque não vai atualizar a tabela da financeira, a não ser que ela use a tabela autoavaliada. Bacana, bacana. Caporal, usando todo esse teu conhecimento, abusando dele, que é importante, nós que estamos aqui para aprender a somar, qual a tua expectativa? A gente sabe que o zero está em dificuldade, o dólar subiu demais, queira ou não queira peças ali no insumo para as montadoras também, tem alguma coisa relacionada com o dólar. Eu tenho uma preocupação muito grande e o mercado do usado, ele acompanha o mercado do zero, naturalmente, como a gente tem falado, em relação aos impostos. Por quê? O governo federal, na minha visão, está tomando políticas públicas corretas, distribuir dinheiro, só que essa conta ela vai vir, um dia ela vai chegar. Tu não tens essa preocupação ali na frente, Caporal, que eu esperava em plena crise, o governo talvez reduzir, IPI, mas tem muita concessionária com a faca no pescoço que não está conseguindo ou melhora ou não vai aguentar, ou fecha as portas. Nós já temos aí mais de, eu estava analisando aqui, mais de 10% de lojas fechadas, são quase, mais de 50 mil lojas já encerraram as atividades, principalmente, me refiro, das concessionárias e essa é uma preocupação porque um apoio, ou a fábrica subsidia, mas não vai aguentar, o sentimento é que, olha, ou vai, mas o governo vai tributar isso lá na frente, vai cobrar essa conta dessa distribuição de renda que está acontecendo. O que ele diz em relação a isso? Qual é a tua expectativa? É uma questão de orçamento doméstico. Se você gastar mais do que arrecada, você vai ter que equilibrar isso de alguma forma. Eu acho muito difícil ter um incentivo localizado, segmentado para a indústria automotiva nesse momento. Eu não sei se vai conseguir ter, porque essa indústria já foi beneficiada outras vezes, mas é possível, no Brasil é possível. mas o Brasil tem que se equilibrar. Então, está gastando demais, como todos os países gastaram, os Estados Unidos gastou, gastou demais, e vai ter que arrecadar de alguma forma. Então, a conta vem, de um jeito ou de outro. Não tem saída, pessoal, não tem mágica aí. Posso até imprimir dinheiro. se eu imprimir dinheiro e a administração. Então, vai ter que achar um jeito de atrair investidores para cá. A gente tem uma boa, acho que é um bom momento para o Brasil, no sentido de que os países da América Latina, principalmente, porque o segundo país é a Argentina, o pessoal está com medo. Começaram a mudar as leis, baixar as tarifas, as coisas assim, que isso afugia de investimentos. Se o Brasil não adotar nada parecido, é ótimo, porque talvez entre mais dinheiro aqui. Então, é um jeito de a gente equilibrar as contas. Precisa equilibrar as contas, não tem saída. A conta, ela vai chegar, seja na gasolina, seja no preço do carro, seja... Ela vai ser distribuída de alguma forma, né? É. E a população acaba pagando. Está pagando isso. É um outro aspecto, Caporal, que eu vejo e que está acontecendo os sentimentos dos clientes. Nós tínhamos muito aquele aspecto da rejeição do cliente. Olha, esse carro aqui é placa de fora, esse carro aqui é de leilão, esse carro aqui é assim, é assado, veio de lá, veio de cá, veio do Nordeste, principalmente vocês que trabalham com repasse, especificamente. Tinha um cliente na ponta, ele tinha um problema muito grande em relação a isso, uma desconfiança. Mas com o tempo, com essa chegada do coronavírus, com a falta de carros, eu tenho sentido que os clientes já estão mais flexíveis em relação a isso, estão mais tranquilos para adquirir um carro dessa forma. Até porque tem cautelar, hoje existe uma série de impossibilidades. O laudo ele credibiliza muito. E aí a minha analogia vai no seguinte ponto, também está faltando carro dessa forma. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as locadoras. Os clientes estão mais tranquilos para comprar carros de locadoras, eu sinto aqui na ponta os colegas concessionários e revendas, com a falta do carro zero e com o zero um preço que está caríssimo, na minha visão um carro muito caro. qual é a tua expectativa, o que esperar dos carros de locadoras no mercado brasileiro? Ele vai continuar um pouco caro ainda? Qual é a tua expectativa, talvez com o zero voltando, a locadora readeque o seu valor novamente? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Bom, você está falando da venda dos carros pelas locadoras. Venda, venda, exatamente. A locadora tem dois momentos, um que ela aluga carro que estava muito curto, agora começou a crescer um pouquinho até, ela está alugando mais carros, ela chama locadora e também ela vende carros usados depois que ela deixou de alugar. Ela está com um problema de abastecimento na compra igual a todo mundo, tem menos carros zero para comprar. Então, ela vai segurar os carros que ela tem para vender e ela vai ter que, inclusive, alugar mais carros, a lei está mudando, ela vai ter que alugar mais tempo o carro, que não é errado, se a gente parar para analisar, a locadora nasceu para alugar carro. Então, a gente vai alugar mais tempo o carro. Eu acho que não vai ter, tudo se regulariza, Ricardo. Nada como o tempo para as coisas se regularizarem. Não é que não vai nunca mais voltar o que era, pode voltar um pouco diferente, mas o mercado brasileiro continua, tem as pessoas para comprar carro, ele está aí. A capacidade de produção brasileira é de 5 milhões de carros por ano. Imagina, uma produção ansiosa, absurda, que a gente tem, a gente nunca conseguiu atingir esses 5 milhões e mais cedo ou mais tarde os carros vão ser colocados no mercado. E pode ser carro como você viu, pode ser carro como propriedade, pode ser carro de qualquer jeito, mas se vamos fabricar carro, vamos entregar carro, vai. A catástrofe não vai acontecer, manter isso tranquilo, vai ter uma readequação, um reacerto, um reajuste de setores, uma cobrança de conta, mas dá para se ficar tranquilo hoje, o concessionário tranquilo, entre aspas, se atualizando, mas não vai acontecer aquela catástrofe que a gente se imaginava lá no começo dessa Covid. O concessionário tem o apoio da mudadora, isso é muito importante para ele, então ela sabe abrir ou fechar a torneira de acordo com como a rede precisa. Então, a rede, através das associações, que são muito importantes, a gente fez painel com os executivos de associação e tudo mais, que fazem esse intermédio, essa interlocução entre a rede e a mudadora, eles souberam se defender. É claro que tem comerciante em todo lugar que vai ter mais sucesso ou menos sucesso. Vai ter comerciante para ganhar dinheiro, tu vai ter que quebrar. Mas, na média, a vida vai ser assim. O Brasil já viveu muito altos e baixos. Diferentes outros países, a gente vive nesse país com uma instabilidade, de picos e vales. Quem tem mais idade que viveu viveu a inflação de 80% ao mês. Fala isso, anos 90, né? Quando eu tinha loja de carro, passava um rapaz de moto todo dia para trocar dólar. Então, o rapazinho vinha de moto cheio de dólar, comprava o dinheiro da época, trocava carro por dólar e a gente vivia no dólar, como vive a Argentina hoje. Então, eu digo assim, tudo se adequa. E a gente vendia carro na época. Quando meu pai vendia carro, não tinha financiamento. Quando saiu, começamos 12 meses, foi uma coisa sempre... E pagava ágio, né? Pagava ágio, meu pai. Então, tinha ágio também, né? Não tinha nem calculadora financeira para calcular para a cela. Tinha umas facídios que geravam assim, entendeu? E vendia carro. Ô, Caporal, essa dinâmica que vem vindo aí, os carros desde o Brasil, a chegada dos anos 50, né? O mercado começou a bombar nos 90 ali, pagando ágio, esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo um momento novo, Caporal, na ponta, que tem muitas cidades aí com lockdown, trabalhando de porta fechada, vai de região para região, de cultura para cultura, de encaminhamento político de cada governante. o que é que tu me diz? Vai haver algum tipo de mudança na ponta em relação a esse tipo de negócio de marketing digital que está chegando? Tu acredita muito nisso? Eu vejo o pessoal aí falando muito atender pelo WhatsApp, 100% online, mas ainda eu vejo que o brasileiro, até pelo calor humano que ele tem, o brasileiro, ele gosta do tete-a-tete, eu acho que isso nunca vai acabar, né? O pessoal está muito nessa venda online, delivery, esse tipo de coisa, e às vezes esquece da humanização, daquele atendimento qualificado para fazer o diferencial, eu acho que isso, claro, a era é digital, o momento é digital, o pessoal está trancado, está mais no celular, mas o tete-a-tete nunca vai acabar, né? É, eu acho assim, vai existir sempre um modelo híbrido, né? Entre o digital e o presencial, mas o importante é a gente humanizar o digital. Então, assim, quando você faz um anúncio no carro, a gente chama de VDP, Veículo Detail Page, a página do veículo, que é a página mais importante do revendedor de veículos, é a página do carro. Porque ninguém compra loja de carro, ninguém compra concessionária, ninguém compra fabricante de carro, eu compro um carro, eu busco na internet, no Google, lá um carro, e eu acho um carro anunciado numa página. É importante que a gente humanize o anúncio. É, criar conexão, né? Eu falei bem isso ontem. Isso, todo carro usado tem uma história, não tem? Tem. Certo? Então, alguém usou esse carro antes. Quando você quer comprar o carro, você quer saber quem usou, como usou, fazia o quê, se cuidou do carro, se fez as revisões, se não fez, se bateu, se não bateu. Então, quando você conta tudo isso, o pessoal, às vezes, eu acho que tem preguiça de escrever isso no anúncio, de mostrar os detalhes todos e tudo mais. A gente agora está com foto 360 na autoavaliada, por exemplo, justamente o cara fica puçando. Ficando humanização. É, e é importante contar a historinha. Contar a história do carro é fundamental. E aí você humaniza o anúncio. Quando o cara te ligar ou te mandar mensagem no WhatsApp, ele vai querer saber da história, que você já contou lá. Conta mais dessa historinha aí. Já avança um pouquinho mais. Eu falei uma história lá numa live agora essa semana. E ela... Porque a venda de carro a cada dia tu vai aprendendo. Tu nunca sabe tudo. Renajude, infrajude, por aí vai, o cara vai aprender. Uns tempos atrás nós precisávamos de um vendedor de carro na loja. Tinha uma carência muito grande. E é difícil arrumar o cara que pega firme, que veste a camisa. E dali em diante eu aprendi uma coisa. Ele pediu vaga lá e o nosso gerente da loja falou o seguinte. Não, ele não tem perfil. O cara não tem conhecimento técnico, não sabe o que é FIP, não sabe o que é Molicar, não sabe nada. Eu falei assim, só um pouquinho. Ele não sabe, mas o cara é diferenciado. Você vê quando a pessoa é diferenciada, você tem sentimento. É essa questão da humanização. E aí, bom, eu trabalhei alguns dias e hoje ele é um dos maiores vendedores da nossa loja. O cara, em três meses, ele não sabe nada de carro, absolutamente, praticamente nada. Agora eu já tenho uma noção de FIP, passa a ficha, essa coisa toda. Só que, ele tem uma coisa diferencial, um diferencial, espetacular, que é o que? A humanização, o amor no atendimento. Ele fecha negócios, Caporal, e isso que é importante, tentar botar a humanização no virtual, que eu estava falando agora, ele fecha negócios, quando vai fechar mesmo para assinar o papel, ele não lembra nem o valor que fechou e nem o cliente não lembra. E tão humanizado que ficou aquele contato físico, aquele tete a tete com o cliente, um bate-papo, com leveza, com tranquilidade, não é uma exploração ou querer manipular a negociação, não é isso. mas eu digo da importância da humanização no atendimento, da feedback, da garantia, de encher um pneu para o cliente, mostrar o opcional, não sei, o cliente entende, isso é fantástico, por isso que eu acho que essa questão da humanização presencial, como tu falou, ela tem que ser levada, tentar de alguma forma, e é isso que vocês, eu acho, estão tentando fazer e já estão fazendo com o êxito, essa humanização para o mundo virtual, de vídeo 360, WhatsApp vídeo no atendimento, e buscar novas formas diferenciais. O nosso negócio não é de carro, pessoal, o nosso negócio é de gente, a gente trabalha com gente, não trabalha com carro, então, por exemplo, inclusive o pessoal está falando do anúncio, eu estou vendo os comentários, na autoavaliar, ele recebe nota pelo anúncio, cada vez que ele coloca um anúncio com pouco descritivo e tudo mais, ele é reprovado no anúncio dele, então ele tem que melhorar o anúncio para ter uma nota melhor, então além do rating que o comprador dá para o vendedor, na nossa plataforma, o anúncio dele vai em uma nota de 0 a 10 conforme ele vai preenchendo melhor o anúncio, porque a gente quer que ele passe todas as informações do veículo no anúncio, então esse lado todo que a gente tem que entender de gente, esse teu vendedor que você deu o exemplo é perfeito, porque ele sabe que ele entende de pessoas, ele não precisa entender de cara, então eu entendo o que você precisa e eu vou ter um carro para preencher essa tua necessidade de alguma forma, isso que é uma O engraçado, Caporal, o engraçado é que quando ele começou lá, olha aqui, como é que é cabeça do vendedor, e a maioria dos vendedores pensa assim, não, mas ele atende aquele cara ali que aquele cara ali nunca vai comprar um carro aqui, e ele vai lá e converte a venda para aquele cara que nunca ia comprar um carro na cabeça dos vendedores, e aquela ciumeirinha vai batendo, mas o que o cara faz? Ele atende, ele chega mais cedo, ele sai mais tarde, ele leva o carro na porta da casa do cliente, ele compra um bolo de banana e dá para o cliente, essa é a questão da humanização, isso é fantástico, é difícil, é cansativo, mas dá resultado, e chegando nesse mundo virtual que tu fala, dando nota, apoiando, eu acho que incentivando isso aí, vai ter mais resultado cada vez mais, buscando a humanização e não se ater muito só a preço, a PIB, até porque, os preços hoje, da minha loja, do concorrente, é mais ou menos o mesmo, é mil a mais, dois mil a menos, correto? Ninguém faz milagre, são os diferenciais, milagre não existe, aliás, se for milagre, quando você golpe, tem que cair em uma cilada muito grande, normalmente é, normalmente é golpe, eu queria falar, estamos vivendo um tempo novo, dificuldade de compra de carro, vai se readequar, então, acho que essa nossa conversa é interessante, a catástrofe não vai acontecer, está difícil, nós vamos se readequando, vamos sentindo, vamos levando, acordando cedo, trabalhando, as coisas vão se normalizando, é o fim das lojas presenciais, Caporal, na tua visão, vai diminuir muito, a gente vê concessionárias, grupos gigantescos, com lojas físicas por todo o Brasil, grupos que eu conheço aí, já estão reduzindo, qual a tua visão em relação a essa estrutura gigantesca, o elefante branco, eu acho que isso vai diminuir muito, eu vejo muitos gerentes de concessionárias pedindo a saída, pegando seu dinheirinho, ficando de casa, no digital, anunciando, levando, fazendo esse tipo de situação. Então, olha só, as concessionárias vão ter que se adequar, mas não necessariamente diminuir o tamanho, elas têm que ser mais multifuncionais, elas têm que oferecer outra coisa para o cliente para usar quando estiver lá, porque se isso não acontecer, realmente ela vai ter, ou desaparecer, ou mudar de tamanho. Então, tem vários escritórios de arquitetura hoje, especializados em concessionária, tentando propor coisas novas para se fazer no mesmo espaço, porque é preciso isso, o cliente para poder ir em uma concessionária hoje comprar um carro, ele tem que estar motivado. Se eu consigo fazer tudo de casa, por que eu vou lá? É que nem comprar na Amazon, né? Eu tenho que comprar um cabinho de carregador de celular, e aí eu tenho que sair em tal lugar, parar, estacionar o carro, pagar lá a zona azul, estacionamento, descer, olhar, falar, ou se eu posso apertar três vezes um botão e chegar na minha casa, se eu pedir hoje à noite, às vezes chega no outro dia de manhã. Então, tudo bem, o carro tem valor agregado muito maior, é uma compra muito mais importante na vida da gente e tudo mais, mas eu tenho que dar mais motivos para eu sair de casa e até uma loja ou uma concessionária comprar. Se eu não fizer isso, se eu tiver tudo na mão, eu não vou. Então, eu preciso pensar em outras formas de atrair meu cliente. Isso é mais inteligente que isso, do que eu fazia antes. Então, tem várias propostas já aí, bem legais e tal, de trazer o cliente para o concessionário. tem concessionários e tem lojas que fazem eventos, fazem uma série de coisas, futebol ao vivo, está assistindo telão, leva todo mundo lá. Então, fica um encontro, é que nem os escritórios hoje em dia. A gente tem aí, eu tenho um escritório que eu tive lá hoje e tem mil metros quadrados, que trabalhavam normalmente 60, 70 pessoas. e agora, hoje, tinham 10, 12. E se a gente, eu estou falando para todo mundo, o trabalho de 9 a 6 vai se mudar, vai ter que criar eventos nos mesmos espaços para as pessoas se reunirem, porque acho importante se encontrar, é importante estar junto, é importante trocar ideia, mas você fazer coisas diferentes do que você fazia antes. Então, nós vamos fazer reuniões para discutir um problema, discutimos, resolvemos, bota um para casa, vamos trabalhar de outra forma. Ué, mas o espaço está lá, continua, a gente precisa usar o espaço. A estrutura está lá, né? Eu te falo isso, professor. Eu te falo isso, que eu conheci aqui, eu sou da região do extremo sul catarinense para o extremo sul gaúcho, bem na divisa, e eu conheço muita gente, logística, funcionária de Porto Alegre, Ciúma, Canuas, Uranópolis, até aquele tipo, e a gente viu aí nesses últimos anos, por isso que vem de encontro ao que eu estava falando agora, e a minha pergunta em relação a esse fechamento de lojas físicas indo mais para o mundo virtual, nós tínhamos um arsenal aí de funcionários que trabalhavam 10, 15 anos e acionavam as empresas na justiça do trabalho. Eu vi empresas aí fechando, em virtude disso. Claro que a gente sabe que tem gente que não paga tudo que é correto, trabalha, mas havia uma indústria muito forte, eu não sei qual é a tua visão em relação a isso, e eu vi empresas fecharem, e o gerente ou um vendedor que trabalhou muitos anos sair gigante, muito grande, trabalhando como funcionário, comprando o horário, nunca tinha que pagar os pepinos, e saindo gigante. Eu acho que vai ver, eu como fórmula direito também, eu vejo muito isso, tem diminuído, e eu acho que o momento do coronavírus, ele vai fazer a jurisprudência, as decisões dar uma mudada, porque a coisa, muita gente se assustou com isso. Tem uma visão em relação a isso, Corporal? É, a justiça do trabalho começou a evoluir desde que saiu a nova lei, que você tem que pagar as custas se perder, a gente já está pensando mais, e os próprios juízes, os próprios juízes estão avaliando as coisas de uma outra maneira, porque é como você falou, na teoria, o empresário corre todo risco, o funcionário fica no lucro, de certa forma, porque se a empresa quebrar ou perder, o máximo que acontecer é não receber a rescisão dele, mas o resto, durante o todo, trabalhou e a empresa está dando prejuízo, ele estava recebendo. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio também nisso daí, antes era meio desequilibrada a coisa, o empresário que ia para o justiça do trabalho já sabia que ia perder. Hoje, existe uma chance de dois lados, aí tem que apurar a verdade, apurar as verdades, tem os dois lados da história e os advogados para isso, mas eu acho que justamente não dá para você fazer planos em cima de uma ação trabalhista que você ia fazer quando terminar a empresa, isso mudou, isso existia antes. Eu escutei de um empregado do justiça do trabalho que estava recebendo um pouco menos de 100 mil reais, ele falou, não, mas com menos de 100 mil eu não faço nada. Não é para você fazer uma coisa ou outra, é para você ser reparado em alguma coisa que estava errado, mas se você vai fazer com o que esse dinheiro é outra coisa. O cara está planejando montagem com aquele dinheiro. não é bem assim, entendeu? Então, não é esse o negócio. Eu vi muitos aqui na minha região, muitas concessionárias fecharem, hoje eu vejo aqueles que eram funcionários, nada contra eles, com seus direitos. Hoje, estaram com lojas revendos maiores, muito grandes, mas iniciaram ali, se aproveitaram daquele momento que a gente estava se referindo. Eu queria agradecer novamente a todos, muita gente participando, Caporal, interagindo, vou ler algumas mensagens aqui, o KNAB, como a secretária e grupo de transmissão com o CEDA de Pessoas, tem que existir uma reforma trabalhista e tributária, verdade, os carros estão na plataforma do autoavaliar, precisam ser diferenciados para o público final, existe uma marca para revenda. Depois, também pode chamar o Caporal, um cara muito flexível, dúvidas, críticas, né Caporal? Manda lá no directo do Caporal, um cara muito flexível, muito inteligente, muito humano, e vai nos ajudar bastante, você que tiver dúvida. Deixa eu te dar uma observação, Ricardo? A autoavaliar está sem preço como o mercado está sem preço, mas mesmo assim, este mês, a gente vai passar de 12 mil transações na plataforma, então são 12 mil carros sendo vendidos para revendedores, que estão revendendo esses carros de uma forma, a gente não coloca preço no carro, quem coloca o preço é o vendedor, a gente faz a intermediação. Agora, se o preço está caro, e eu entendo que ele está caro mesmo, mas é uma falta como a gente falou naquele início, é uma crise momentânea. É, o teu cliente está reclamando que você está vindo de negócio hoje, porque você não tem preço, é normal. É normal. Mais algumas mensagens aqui, o Kinab, o BB Veículos de Itajaí, grande amigo nosso, o Marvel Veículos, sou ex-funcionário da Chevrolet, o Rodolfão também, sorte sua, fico feliz, quem comprou e consegue reverter em lucro, muita gente aqui participando, agradecer de coração que são todos os vendedores que estão nessa lida, tentando entender se há uma receita do bolo, mas o que a gente já começa a definir, a enxergar, o que a catástrofe não vai acontecer aqui, tem que ser administrando, se readequando, né, Caporal, e se conhecendo. Caporal, eu quero te fazer uma pergunta com toda essa tua experiência que tu tem, eu tenho sentido que, e eu já falei várias vezes isso, o mercado, o cliente quer mais facilidade, ele quer agilidade no atendimento, ele quer rapidez, quer entrega, não quer se incomodar, não quer pucar primeiro, não quer nada, a estrutura da loja ela tem que fazer tudo para o cliente, a tendência é essa. Mas, por trás da loja, por trás da concessionária, o sentimento aqui na ponta, e os vendedores vão confirmar isso, é de pressão gigantesca no sentido de cuidado jurídico, em relação, me refiro aqui a quilometragem, falsificação de assinatura, um erro de chassi lançado lá no sistema do banco, volta toda uma negociação, os cartórios, estão cada vez mais em cima no sentido quer procuração pública, eles estão burocratizando cada vez mais, tentando todo mundo tirar da reta para sobrar em alguém, todo mundo, ninguém quer fazer uma procuração privada, o DETRAN para fazer uma vistoria, olha, passa dias lá dependendo do estado, a coisa está se apertando, está se arrochando, e ao contrário, o cliente lá na ponta ele quer tranquilidade, o que você me diz, você vê isso entre os seus contatos logísticos, concessionários, você tem esse compartilho desse mesmo sentimento? Olha, eu acho que está todo mundo procurando se profissionalizar e se digitalizar, até os DETRANs, então eu acho que o Renave nessa burocracia que você falou que acontece normalmente, e é muita, é uma dificuldade de você vender um carro, você tem que ir no cartório, levar o vendedor e o comprador, tem que conhecer a firma lá presencialmente, e isso tudo tende a mudar, né? Então, e o Renave que começou em Santa Catarina, né? E está indo para outros estados do Brasil, ele vai facilitar muito a vida de todo mundo. Agora, eu sei que, por exemplo, muitas lojas não vão querer entrar no Renave, porque vai ter que declarar os carros que estão comprando, aquela história toda, então vai ter que ter esse ajuste, né? Também, para poder desburocratizar o processo, porque todo mundo tem que ganhar com isso, aliás, pagar aí 200, 300, 400, 500 reais num documento, eu acho um absurdo, né? Com o Renave, isso vai cair para menos de 100 reais. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu te falo isso porque a gente sente, dessa parte da procuratização, a gente fala, eu estava te falando ali, o humanismo, no atendimento, tentar jogar isso para o digital, para aumentar a conexão, afinal, nós somos pessoas conectadas com pessoas e não pessoas com carros, né? Mas, palavra da preparação desse vendedor que eu dei o exemplo que é fantástico, não sabe nada de carro, mas tem que estudar, tem que se especificar porque senão fica fora do mercado, né? Porque o erro é fatal hoje, eu te dou exemplos aí, faz um cadastramento pessoal do FNi, que tem FNi, que é aquele pessoal que digita ali, Ficha e tal, tem que ter conferência, tem que ter, porque pode dar desgastes ali na frente para o cliente, pegar o carro de volta, eu vejo, estou vendo muito isso acontecer em função do negócio, não que é mal feito, mas o correrio, a gente vê que é um correrio muito grande, então, além de ter o humanismo, a preparação técnica, ela é muito importante, e a gente vê pouco isso, cursos em cima disso, de FNi, de alienação, de gravamento, etc e tal, dupla transferência que está acontecendo muito, é uma série de terminologias e o vendedor tem que estar preparado, né? Mas isso acontece, Ricardo, no mundo inteiro, é assim, amanhã, por exemplo, a gente vai fazer uma missão técnica virtual para uma loja nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, para você comprar um carro, são 42 assinaturas, 42 assinaturas em papel, então, você demora para comprar um carro lá de duas a três horas, principalmente se for um carro zero quilômetro, o carro é emplacado na hora, mas você assina um monte de coisa, e tem confusão do mesmo jeito, tanto do lado da desinformação de quem compra, como uma fé de quem vende, muitas vezes, né? E a pessoa se perde, imagina eu assinar 42 vezes um monte de coisa, se chamar meu advogado para comprar um carro, né? E isso tudo tende a mudar, porque com a internet, com a digitalização, um dia você vai clicar, comprar um carro na Amazon, sei lá, alguma coisa assim, então, isso tende a ser mais fácil, tem que ser mais fácil, pessoal, não pode ser tão complicado assim, porque... Caporal, eu quero insistir nesse assunto, eu vou te dar exemplos aqui na ponta, o pessoal que está com a gente, tá? Eu vou te dar um exemplo básico, né? Muitas lojas do país, não são todas, né? Cidades menores, elas entregam o carro usado pós-aprovado, o cliente já comprou o carro na loja algumas vezes, já é de confiança, há muitas lojas que fazem esse tipo, é amigo do dono, já comprou uns 3, 4, 4, na loja, o valor financiado é mais baixo, o correto é claro, tem que esperar entrar o gravamento, entrar o dinheiro na conta, aquela coisa toda, que a gente já sabe, mas devido ao giro, a gente precisa disso, eu te digo isso, muitas lojas fazem isso, e às vezes acontece o quê? Eu tenho exemplos, vou te dar um exemplo concreto, a BV Financeira hoje, né? Uma excelente financeira no banco privado, você fez um financiamento, financei um carro pro Caporal, um Gol de 40 mil reais, o Caporal financiou 20 mil, ele me passou um telefone errado, cadastrei, aprovou, vou colher as assinaturas do Caporal, certo? Certo. C, o telefone cadastrado, estiver errado, ali, eu preciso editar esse telefone, certo? Às vezes não é nem erro meu, erro do cliente, você me passou um telefone que não está mais utilizado, cadastrei o telefone, e aí eu peço pro gerente da financeira, olha, altera pra mim, e às vezes a ficha recusa e acaba com todo o negócio. Por isso que eu quero dizer, insisto nisso, eu tenho certeza que os vendedores estão vendo isso na ponta, ele é muito importante a atenção, redobrar as atenções em cada ato que tu venha fazer, e o que é difícil é tu manter a humanização no atendimento, né, alegria, e a pressão pegando por trás pra não ocorrer esse tipo de erro. Eu te digo isso porque eu entreguei vários casos, tivemos que buscar depois, né, e eu tenho certeza que alguns vendedores que estão vendo a gente sabem do que eu estou falando, é difícil isso, a pressão, como tu falou, que é importante, a burocarização, mas também manter a humanização junto pra não errar, né, o cuidado de não errar, e a gente sabe que a pressão é muito grande. O papo tá bom, eu queria falar aqui, vamos ouvir as mensagens que o pessoal tá falando aqui pra gente, acaba com a venda, o Ricardo também tá com a gente, o Caporal, muita gente, o assunto é muito bom, né, porque vai desenvolvendo, principalmente pra uma pessoa muito inteligente, com as vivências que você tem aí. Seria melhor um funcionário do autovaliar operar no sistema do leilão final, verdade isso acontece, um abraço a todos, depois mandem também a mensagem interna aqui. Eu queria falar rapidamente contigo, o Caporal, e eu tive uma live aí com o Eric também, a gente conversou muito sobre isso, conversei com o delegado, uma das principais autoridades aí do país, da Polícia Civil, mas eu te confesso que o meu bate-papo com ele não foi esclarecedor, né, porque o sentimento hoje, eu vou falar em golpe, né, boleto falso aqui contigo, que é um cara inteligente, o sentimento é que o Estado ainda é omisso, né, eu queria falar de precaução, né, a gente vê aí uma indústria do boleto falso hoje, nas financeiras, né, é um absurdo que está acontecendo diariamente, diariamente, essas quadrilhas estão tomando conta e a gente sabe lá onde vai parar esse dinheiro que está sendo pago pelo nosso cliente, paga 500, parcela 1.000, 1.500, olha, é um caixa 2 de financeiro que está acontecendo e não há nenhuma intervenção do Estado em cima disso, nada disso, não há, tu não vê uma movimentação, uma política pública, porque é assustador, eu tenho um cliente meu que perdeu 80 mil reais no golpe do Arex, agora, tem que ter precaução? Tem, né, a gente sabe que 60, 70% da população brasileira não é muito orientada no esclarecido, então a gente precisa, vendedores, estar atentos a isso e reforçar com os clientes, ainda mais porque os correios agora estão de greve, por exemplo, caporal, não estão entregando carnê, já não entregavam, então os caras entram no WhatsApp, olha, boleto de equitação promocional e avelharado, nossos amigos, voo, tio. Ricardo, a gente sabe que milagre não existe, esses golpes que estão acontecendo hoje já acontecem há muito tempo, eu já vi golpe ser aplicado com carta de crédito contemplada, passar carta de crédito com fax, isso acontecia há muito tempo, anuncinho de tijolinho de jornal, né, compre agora, dê o lance dois mil reais e receba seu carro na hora e muita gente é atraído por isso e compra, o que a gente tem que ter consciência é milagre não existe, quem está te oferecendo uma coisa muito barata e eu vou dizer aqui, meu filho me procurou outro dia, tinha um WRX lá na Honda num site de leilão falso por valor de 35% da FIP, ele falou, como é que pode ter isso? esse carro não existe, porque só você que está vendo esse carro, você é o esperto que vai comprar esse carro e o resto tudo é bobinho, então isso não existe, isso é falso. Mas eu insisto nisso, Caporal, porque assim, uma coisa é existir, agora a proporção que isso tomou e eu acho que os vendedores devem, por exemplo, eu te dou um exemplo básico hoje, a pessoa usa, em qualquer pesquisa que você vai fazer, a pessoa, ela joga no Google, comprar tênis da Nike, comprar isso, pagar boleto da BV, por exemplo, a pessoa bota, eu fiz uma pesquisa esses dias, botei lá, BV Financeira Boleto, era para abrir o site oficial, já linha baixa, abrem 4 ou 5 anúncios patrocinados, eu cliquei em cada um deles para ver o que aparece, Caporal do céu, aparece um site maquiado, você vê que é mal feito, clique agora para falar no WhatsApp e entrar em contato comigo para ter um desconto especial. E aí, meu amigo, aí é gol, aí você entra no WhatsApp, eu cliquei, conversei com o cara, o atendimento é a mesma coisa, eu tenho até musiquinha às vezes, e aí lá, eles mandam o levo falso, bota a musiquinha, estamos felizes de dar o desconto, e aí eles estão tão espertos, eles não dão o boleto na hora, olha, vou pesquisar, ver se consigo um desconto especial e te mando amanhã uma resposta, eles conduzem do jeito que querem, e ninguém, o que me dói isso, é que está virando uma proporção gigantesca, e ninguém toma providências financeiras, também tem problema judicial com isso, porque alguns juízes dizem que tem participação indireta, mas não tem, quem não toma cuidado foi o comprador, mas eu me refiro a esse tipo de golpe, porque ele é muito forte, ninguém está fazendo nada por isso, eu falei que o delegado está, mas o Estado... O que fazer, por exemplo, é o Google, por exemplo, identificar quem está aplicando o golpe e bloquear, não deixar fazer... Ou o WhatsApp, ou o Facebook, porque eles estão usando várias plataformas, mas é gigantesco, isso é assustador. É, mas a gente tem que denunciar, e essas plataformas, a gente mandou uma notificação outro dia para o Google, que estava anunciando um site falso com o nosso nome, então é assim, a gente tem que começar a notificar todo mundo que está anunciando isso, porque se eu busco no Google e acho, e existe hoje uma censura, entre aspas, nas redes sociais, a gente sabe disso, você pode ser bloqueado por fake news, isso não é fake news, é anúncio patrocinado, mas é fake, e se é fake, eu não posso anunciar uma coisa falsa. Ele, na verdade, é um crime de estelionato, ele é um crime de estelionato, só que o crime de estelionato, o pato é tão bom, o crime de estelionato, a identificação penal dele, ele cai de 1 a 5 anos. Hoje, então, se o caporal me dá um golpe de 80 mil reais no boleto falso, se você é réu primário, você paga uma cesta básica e vai para casa, você acha justo isso, caporal? É uma coisa absurda, é um absurdo o que está acontecendo. Eu tenho que ter responsabilidade na autoavaliar, por exemplo, tem responsabilidade de todos os carros que estão lá. Então, se tem um carro falso lá, se o cara anunciou, etc., e a gente já pagou para a lojista assim, porque teve um concessionário que se enrolou, alguém aplicou um golpe na concessionária, até hoje a gente não identificou como, mas nós somos responsáveis, a gente vai lá e paga o carro. A gente devolve o dinheiro para o lojista. É solidário, né, Caporal? Não, a gente tem que fazer isso, porque é o nosso nome que está ali, como é o nome do Google, como é o nome de todo mundo. Então, por isso que a gente notifica o Google quando tem alguma coisa errada. A gente manda notificação e mete ação. Ué, é o único jeito. As empresas só sofrem no bolso. Elas só mudam o comportamento quando sofrem no bolso, senão não vão mudar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado todo. Esse cuidado é muito importante. E não é só o desperdício, o Caporal me refiro aqui, não é só o desperdício para onde esse dinheiro está indo, para que indústria está indo, se é para organização criminosa e tudo mais, mas as consequências disso para quem paga um boleto falso. Por exemplo, eu tenho um conhecido e aí eu faço essa correlação de comprar bem, dificuldade do mercado e essas barbadas aí, o LX é um site seríssimo, mas tem gente que se aproveita e faz esse tipo de golpe. Eu tenho um cliente meu que não quis comprar uma Fiat Toro comigo de 82 mil, aquilo que eu falo. Não, mas está acima da FIP. Não, eu consegui uma abaixo da FIP. Ele foi lá, olha o que ele fez. Ele foi lá, um professor de faculdade, foi lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, achou uma barbada, o cara pagou, levou ele no shopping, pagou almoço, pagou janto, pagou tudo para o cara, foi uma sexta-feira tarde, andou no carro, deixou o cara à vontade, fez todo aquele trabalho, foi no cartório, reconheceu o compra e venda, o cartório deu fé pública e tudo mais. No sábado, o Sem Vergonha ligou para o cara, olha meu amigo, está desferido com o carro? Fez uma tag, né? Sábado ligou, está desferido, está desferido, sábado não pode transferir o carro, né? Beleza, na segunda-feira o celular já estava bloqueado, foi 80 mil reais fora, o cara perdeu a mulher, se separou, né? Está para perder o emprego, perdeu 80 mil, queria comprar uma arma para ir lá matar o bandido, né? E uma transformação, assim, dependendo do tipo de golpe, por isso que eu insisto nisso, que é muito forte, e a gente não vê o Estado, tem policiais sérios, sim, mas a gente não vê uma movimentação, e assim a Deus dará. Meu amigo, aí tem polícias, né, seríssimas, mas tem aquele que vai lá, assim, não, não, isso aí não adianta, o próprio policial fala, então isso é muito pesado, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte na precaução em relação a isso, muito, muito forte mesmo. O pessoal está online aqui com a gente, o Bruller Automóveis, o Vinho, também agradecer todos, a Juliana, a Fábio, o Inabem também está aqui, o Tiago, muita gente legal, muitos vendedores, e esse papo é sempre bom, porque o papo de venda de carro de compra, com toda essa tua experiência que tu tem, Caporal, com tudo, já vindo lá do teu pai, né, isso é muito bacana. Caporal, me fala aí, vai acabar já? Vai. Vai acabar, então deixa o teu abraço, agradeço de coração a todos, estou à disposição do direct aqui, Caporal, dá a sua mensagem, é uma honra muito grande te receber aqui. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, digo para todo mundo, quem quiser mais informações, eu estou à disposição, a gente responde tudo, às vezes pode cair um spam lá, alguma coisa, demora um pouquinho, mas a gente responde tudo, a gente tem uma área de Customer Success, que cuida muito dos clientes, compradores e vendedores, dos dois, a gente cuida de todo mundo, o sucesso é o nosso relacionamento, não é a tecnologia, não é nada, a tecnologia todo mundo compra, desenvolve, faz, a gente tem um relacionamento muito forte entre as duas pontas, a gente faz isso com a nossa satisfação, o maior orgulho, tá? Que bacana, Caporal, fantástico, né? E estou muito feliz que você é um inovador, um idealizador de novos projetos online, isso é fantástico, o mercado precisa. Fiquem todos com Deus, uma boa noite. E aí Obrigado.